Se você nos acompanha aqui, eu sou Aline Merladete e começamos mais um especial do AgroTempo com o meteorologista Gabriel Rodrigues. E o assunto de hoje é sobre a famosa expressão veranico de maio, que você já deve ter escutado algumas vezes nesta época do ano. Gabriel, nos explica, o veranico de maio é normal? Olá, Aline. Bom, é normal e curiosidade, né? O termo veranico é um termo científico. Ele foi publicado em um artigo em 1950 pelo meteorologista Floriano Peixoto Machado. Ele fez um estudo para a região do Rio Grande do Sul, avaliou o comportamento do clima naquela época e podemos dizer, então, que o evento de veranico é esperado, é até mesmo esperado nos meses de maio. Esse termo tem esse nome por conta das temperaturas. Para se ter uma ideia, a média climatológica, ou seja, aquilo que seria esperado para o município de Porto Alegre, em maio, é de 13,6 graus para as temperaturas mínimas e 22,6 para as temperaturas máximas. Então, temperaturas acima desse patamar, principalmente as temperaturas máximas, sustentadas por pelo menos quatro dias, já pode ser chamado de veranico. Agora, por exemplo, ontem, em Porto Alegre, foi registrado a temperatura de 30 graus na estação do Instituto Nacional de Meteorologia. Como que esse veranico pode impactar as lavouras, visto que nessa época do ano a gente espera temperaturas ainda mais baixas? Pois é, Aline. O veranico é uma característica mais da região sul, já que no centro-oeste e sudeste o comportamento de maio é de temperaturas amenas no período da manhã, com aquele aquecimento bem acentuado com a presença do sol. Então, esses impactos das temperaturas um pouco mais altas é mais pronunciado na região sul, mas não quer dizer que as lavouras que estão nas regiões produtoras do centro do país estejam isentas de alguns problemas relacionados a temperaturas mais elevadas. Bom, e o que a gente tem em campo na região sul nesse período? Feijão de segunda safra, desde a floração até a maturação nos três estados da região, as operações de colheita do milho de verão e também da soja, que já estão caminhando para o fim, e o milho safrinha e trigo no Paraná em pleno desenvolvimento. Então, essas temperaturas mais elevadas vão afetar principalmente as lavouras nos estádios iniciais ou naqueles estádios mais sensíveis, que é o caso do feijão, do trigo e do milho safrinha. Mas assim, esse episódio de veranico está com as horas contadas já, Aline. Estamos monitorando a evolução de uma frente fria que vem convocando muitas chuvas nos países vizinhos. Quando essas chuvas vão chegar aqui no Brasil? E já tem uma ideia se serão volumosas, Gabriel? É isso mesmo. E uma das explicações para as temperaturas mais elevadas na região sul é justamente a formação dessa frente fria, Aline. O que acontece? Nós temos um suporte muito elevado de ar quente e úmido vindo da floresta tropical, carregado pelos ventos conhecidos como jatos de baixos níveis, ou até mesmo conhecidos como rios voadores. Essa corrente de vento atua ali mais ou menos em 1.500 metros de altitude, sai da região norte, vem canalizada pela Cordilheira dos Andes, trazendo esse combustível, que é o calor e a umidade para a região da Bacia do Prata, justamente onde está se formando essa frente fria. E quando essa massa de ar quente se encontra com a massa de ar mais frio, forma as nuvens carregadas. E quanto maior esse contraste, Aline, mais intensa são essas chuvas. Pois bem, essa explicação responde parte das chuvas que estão acontecendo próximo da fronteira do Brasil. Agora, Aline, a previsão é de que já no final dessa quinta-feira as instabilidades devem avançar pelo território nacional. E dado esse cenário, tem condições sim de ter chuvas volumosas na forma de temporais, acompanhados de muitos raios e até mesmo vendavais. Pode atrapalhar as operações de colheita logo agora, que estão prestes a finalizar as operações de colheita nas lavouras do verão, mas vem desenhando um cenário muito positivo para a umidade no solo, principalmente para o plantio do trigo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ao longo dos próximos dias, essas chuvas vão subindo pelo centro-sul, com previsão também de chuvas intensas no Mato Grosso do Sul, já na tarde e noite da sexta-feira. Outra coisa, Aline, é interessante a gente mencionar que nesse mês de maio, antes da chegada das chuvas, o centro-sul do Rio Grande do Sul tem o registro de chuvas acima da média, mas com o período seco relativamente prolongado, entre 10 e 15 dias sem chuvas. E essa frente fria, no final do mês, vem prometendo trazer chuvas bastante volumosas também, levando ainda mais essas chuvas acima da média. Geralmente, após as chuvas, vem o frio. Há previsão para baixas temperaturas para o final deste mês ainda de maio? Pois bem, Aline, nós vamos ter uma queda bastante acentuada nas temperaturas, saindo dos 30 graus para os 15 graus em menos de 24 horas, depois da passagem das chuvas. O frio chega a partir de sábado, avançando principalmente pelo norte da Argentina e Paraguai, a região mais central do continente. Avança pelo sul do país também. A tendência é que a massa de ar frio suba até o sul do Mato Grosso, até o final do mês, mas não são esperadas temperaturas de frio muito extremo ou frio muito intenso. Há algo em torno dos 4 a 6 graus nas regiões mais frias e 10 a 12 graus nos setores mais ao norte do centro-sul. As chances de geadas são bastante baixas e restritas, então, quanto a isso, o produtor pode ficar tranquilo, pelo menos nesta semana, mas sempre acompanhando a sequência da previsão do tempo nos próximos dias. Certo. Chegamos ao fim do nosso bate-papo e nos encontramos na próxima quinta-feira com mais destaque sobre o clima. Não esqueça de ativar as notificações e te cadastrar aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima, Gabriel. Até a próxima, Aline.